Música Olá pessoal, eu sou Tony Sacramento, seja bem vindo ao canal Neste tutorial eu irei te ensinar como cicatrizar o corte depois de você ter feito uma poda Para evitar proliferação de bactéria que pode matar a sua planta Mas antes de dar continuidade ao vídeo, você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal e ative o sininho para receber novidades Também eu quero que veja o presente que ganhei 3 mudas de café do viveiro primavera O nome do proprietário é seu Laerte Que foi super gentil de me fortalecer essas mudas para minha coleção de frutíferas Se você se interessar por mudas de café, vou deixar o número do viveiro dele na descrição desse vídeo Também se você quiser me presentear com algumas mudas de plantas, iria ficar muito grato Bom, o porquê devemos fazer uma poda em nossas plantas? A estrutura de uma planta funciona de forma harmônica e sincronizada Os nutrientes são distribuídos de forma igualitária E o crescimento ocorre de acordo com fatores externos Como a posição dos galhos e a direção através da qual a luz atinge a planta Contudo, quando a planta não é podada regularmente A distribuição de nutrientes começa a ser prejudicada pela irregularidade do fluxo de seiva Veja o meu pé de caja de arana Veja como está super carregada e ainda plantada em um vaso Está bem podada e a luz penetra nos galhos Assim distribuindo os nutrientes de forma correta Quando for fazer a poda, faça um corte de 45 graus Ou seja, corte diagonal para não acumular água Mas o vídeo é como cicatrizar o corte de uma forma natural Basta simplesmente passar a babosa Além de ser cicatrizante, ela é rica em fósforo, cálcio e magnésio E outros nutrientes que irá fortalecer a sua planta Dando ela condição de se desenvolver novos galhos resistentes às pragas Também no meu canal tem um vídeo de como fazer um fertilizante com babosa e palma Para bombar a sua planta Bom pessoal, espero que tenha gostado dessas informações Ajude o canal deixando o seu lindo like Se houve algumas dúvidas, deixe um comentário no vídeo Que na medida do possível irei responder Tchau e até o próximo vídeo Fui! Fui!